E aí pessoal, bairro do Alecrim, Avenida 9, vamos passar ali pelo centro da cidade e vamos até o bairro da Ribeira. Alecrim, Alecrim, Cidade Ribeira, Alecrim, Ribeira Rocas, bairro do Alecrim, Avenida 9, o sol está dando o ar da graça. Vamos passar ali pelo bairro da cidade e vamos até o bairro da Ribeira. Vamos fazendo esse passeio, esse giro e você já vai deixando o like para a gente, já vai deixando aquele like para a gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal, a gente agradece aí também de coração. Daqui a pouco a gente chega aí na Avenida Rio Branco. Estamos aqui na Coronel Estevam, Avenida 9. Gasolina continua caro aqui em Natal, R$ 6,18. Se a aditivada é melhor, porque ela é o mesmo preço da comum. Por isso eu só boto gasolina comum. Sempre comum. Pode estar o mesmo preço. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Aqui já passa a ser rua professor Luiz Soares. Carro da polícia aqui na frente. Polícia militar do Rio Grande do Norte. Tem um radarzinho aqui de 60, tem que ter cuidado. Passando aqui em frente ao golejo Nossa Senhora das Neves. Tem mais um radarzinho aqui na frente também, ó. Vem aqui na frente para vigiar a gente. É um mal necessário. Será que aqui no meio vai ser uma via para a moto? Vai ser uma ciclovia? O que vai ser? Aqui no meu lado esquerdo. Mas vamos chegar aqui na Avenida Rio Branco. Aqui passando o viaduto. Aqui passou esse... Já passa a ser Avenida Rio Branco. Uma subidinha ali. Avenida Rio Branco. Centro da cidade do Natal. Do Alecrim da Avenida 9 para cá, 4, 5 minutos. Deu 4 minutos. Vai fechar 5 ali em cima. Foi ligeirinho. Rapidinho. Sinal está fechado. Avenida Rio Branco. Muita loja fechada. Principalmente aqui do lado esquerdo na subida. Muito ponto comercial fechado. Tem um aqui que tem até umas... Não sei se ele está fechado. Tem até umas camisas lá dentro. Nem sei qual é a situação dele aqui. Também está cheio. Vou adiantar o pessoal na fila para o restaurante. Para o almoço. A gente vai fazer um pequeno giro aqui dentro da cidade. E vamos descer para o bairro da Ribeira. 9 horas e 34 minutos. Eu estou até com uma vontade de dar uma descidinha. Fazer um passeio aqui na cidade. Dar um giro. Andar por alguns lugares. Tem que procurar um estacionamento ali na... Ali atrás da Riachuelo. E aí depois eu vou para a Ribeira. Acho que vou fazer isso. Dá esse giro aqui na cidade. Vou parar ali naquele estacionamento. Vou pegar aqui a... Não tem que entrar aqui. Nada. Vou entrar por aqui. Eu vou lá pela Deodoro. Para não andar de novo aqui pela... Pela... Como é que se diz? Pela Princesa Isabel. Que é o caminho que, geralmente, eu sempre faço. Centro da cidade do Natal. Rio Grande do Norte. Tem estacionamento ali que eu sempre paro? Eu vou para lá. E de lá a gente segue. Depois ali para a Ribeira. Aproveitar que estamos por cá. Avenida Deodoro. Marechal Deodoro da Fonseca. Pessoal, vai deixando o like aí pra gente Se não for inscrito, se inscreva no canal Nos ajude aí a chegar aos 7.500 inscritos Nós que fechamos já 7.300 Acho que é isso Crédito de Natal Aqui é cheio de coisa de crédito pra aposentado Tem muitos aqui O sinal já vai abrir Lá na frente do lado esquerdo é o Colégio Marista Daqui a pouco a gente desce lá pra Ribeira Vou dar uma paradinha aqui Vai ser rapidinho, viu? Fica aí, tu vai ver como vai ser rapidinho a saída lá pro bairro da Ribeira Vai ser num piscar de olhos É isso aí, meus amigos Vamos indo lá pra Ribeira Vamos dando uma chegadinha na Ribeira Cidade do Natal Rio Grande do Norte Fica aí Fica aí Vamos lá, os carros passaram Rua General Osório Aqui é a Rua General Osório Centro da cidade Deixa eu ajustar aqui esse pronto Vamos cruzar, passar aqui pela Avenida Princesa Isabel Avenida Princesa Isabel Tônia Albano Ali um salão de beleza Lá ao fundo, a Igreja do Galo Vamos entrar aqui na Avenida Rio Branco E vamos continuar aqui o que a gente estava fazendo antes Descendo lá para a Ribeira Bairro da Ribeira E acredito que a gente vai dar uma esticada até ali O bairro de Santos Reis também As paradas de ônibus aqui do lado direito Muitas lojas fechadas Parece que vai abrir uma aqui que estava muito tempo fechada Vai ser Caruaru Shopping, preço único R$ 20,00 Pelo menos já está toda pintadinha Essa aí ela ficou muito tempo fechada Eu até lembro que era um DDD 5.1 Rio Grande do Sul Centro da Cidade do Natal Vamos descendo aqui para o bairro da Ribeira Aqui em frente ao Banco do Brasil, ao Banco Itaú Mais uma parada de ônibus aqui em frente a antigas americanas Bora Em direção ao bairro da Ribeira Passando aqui ao lado do Sesc Dá uma aceleradazinha para passar Passamos Bairro da Ribeira Cidade do Natal Rio Grande do Norte Avenida Rio Branco Avenida Rio Branco Aí aqui já deve mudar o nome Aqui em frente a essa igreja Ou não muda Acho que ainda não Vai mudar depois Centro Automotivo de Ribeira Oficina Dois Irmãos Oficina Dois Irmãos Rua General Aqui é Rua Almino Afonso Aqui fica a parte da STPU Os chamados amarelinhos Que hoje tem Arruba Com o de Limão Vamos dar um giro aqui pra frente Aqui é onde o pessoal do Maruim Que morava no Maruim Hoje eles moram aqui Esses prédios Fizeram esses prédios aí Pra acomodar o pessoal lá do Maruim Porque eles resolveram aumentar Precisava aumentar o porto Não é que resolveram Precisava aumentar A área portuária Então tiraram o pessoal de lá Mas colocaram eles aqui Aqui a antiga estação de trem Estação central de trem Bairro da Ribeira Rua Esplanada Silva Jardim Se pegar aqui a direita Já sai ali no bairro das rocas Rapaz aqui oferecendo estacionamento Recentemente eu passei aqui Passei ali na rua Chile Será que mudou alguma coisa? Eu acho que não Mas vamos até lá Já estamos aqui tão perto Os carros aqui estão vindo ligeiro O luzinho aqui ó Acelerado Receita Federal Delegacia Delegacia da Receita Federal Aqui Coderne Porto de Natal Coderne Antes a entrada do porto Era aqui ó Aqui era a entrada do porto Dizem que é mais ou menos aqui Que o pessoal sai O pessoal que vem nesses transatlânticos Dizem que a saída deles é aqui Aqui nesse prédio Dizem que é mais ou menos aqui que o pessoal sai Aqui a parte da rua Chile Bora fazer aquele giro aqui Aqui de novo aquele pessoal Que estava Da última vez que eu vim aqui Estava por aqui também Galpão 292 Acho que esse pessoal está aqui ó Nessa Tem essas grades aqui Deve estar trabalhando aí Deve ser aí o depósito deles Pelo menos o movimento a ribeira Não é só a noite É o dia todo Bota Bota coisa aqui Pra que fique o dia todo funcionando Muito melhor do que só pra festa Só pra festinha à noite Rua Esplanada Silva Jardim Tem uma central dos correios também Que fica aqui na ribeira Muitas vezes quando você pede um documento Pede alguma coisa É pra cá que vem O próprio pessoal Antigamente tinha aquelas caixas do correio Era só jogar ali Que o próprio carteiro trazia pra cá O próprio carteiro vinha e já trazia Pra cá os documentos perdidos A entrada do porto Agora é aqui ó pessoal Aqui é a entrada do porto Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é a entrada do porto Um monte aí de gente Uns com capacete branco Outros com capacete azul Eu não sabia Dependendo da cor do capacete O engenheiro tem uma cor de capacete A pia usada tem outra cor de capacete O supervisor tem uma cor de capacete Eu não sabia Que era desse jeito Agora a gente vai finalizar Esse vídeo Ali Em Santos Reis Passando aqui por Santos Reis Bairro de Santos Reis Uma passadinha aqui Aonde morou o Ronaldo Barreto Sargento Ronaldo Barreto Sargento Barreto Aonde Vicente Lidorval Gosta aqui do lugar Se puder vir morar em Natal Gostaria de morar aqui em Santos Reis Essa particinha aqui já é rocas Mercado das rocas Demorou pra ser entregue Pra Ajeitar esse mercado Mas foi entregue Demorou Mas deu certo Vamos passar aqui em frente É o canto do mangue E aqui do lado Aqui do lado esquerdo Era o Maruim E essa pracinha aqui Estão ajeitando ela Até eu Até estive aqui Encontrando um colega aqui Canto do mangue Estão dando uma ajeitada ali Tem um prédio grande ali dentro Vem aqui no bar do Pernambuco Acho que é um Mimoso aqui Mimoso É ele mesmo Passei ali pelo Mimoso Eu vou dar um giro aqui Agora na Santos Reis E vem pra cá Vem aqui pra rampa Santuário de Santos Reis Santos Reis é um bairro pequeno Rapidinho a gente dá um girozinho aqui Só nas duas ruas principais mesmo Coisa rápida Aqui no bairro do Santos Reis Rua Vereador José Carlos de Souza Rua Vereador José Carlos de Souza A gente vai até aqui na frente Depois volta numa rua Que já sai ali na praça Essa rua já vai sair na praça E já vamos sair aqui na praça Uma professora Bete Guilherme E essa aqui é a rua Ianto de Almeida E aqui já dá pra ver ali as O santuário aqui De Santos Reis Deixa eu até pegar essa outra rua Aqui de asfalto Essa aqui é a rua Otoniel Menezes Pois é Por aqui morou o Sargento Barreto Quando era do Exército Brasileiro Aqui no 17 Servia aqui no 17 Deixa eu ficar aqui de frente Aqui pessoal Santuário de Santos Reis Aqui tem essa pracinha Se eu não me engano O Ronaldo morou aqui Na casa 24 Ele falou uma vez Era casa 24 Tem ali 64 40, 30 Só se é 24 Era essa aqui Que tá mudada E aqui é 16 Aqui as casas Não sei se é De oficiais Ou de sargentos Então vamos ali na Na rampa Dar uma paradinha aqui Na rampa A rampa tem muita história De Natal Já até Falei sobre isso Uma vez Uma ou duas vezes Aqui ó Marinha do Brasil Comando do 3º Distrito Naval Então pessoal Vai deixando aquele like Se não for inscrito no canal Se inscreva Dá aquela moral aí pra gente Fique à vontade Pra deixar um comentário A gente agradece aí De coração O seu comentário Beleza Aqui é a entrada Para a rampa Aqui não é de encher muito Nunca vi aqui a rampa lotada Depois que reformaram Não sei se de repente Quiser Vamos cobrar Alguma coisa Vamos cobrar Eu sei que Sem cobrar Tem pouca gente Então imagina se cobrasse Sem cobrar Já vem poucas pessoas Imagina cobrando É isso aí pessoal Muito obrigado Obrigado pela presença De todos vocês Obrigadão aí Não esquece nosso like Se inscreva no canal Um abraço Um abraço Tchau Tchau